olá pessoal bom dia, viemos aqui hoje no vertedor para mostrar como se encontra aqui sem água descendo olha como que é esquisito vejam só olha fica saído só algumas coisinha me vertendo ali olha como se diz nessas brechinha que tem mas acredito que logo logo vai estar descendo água aqui não